A Unifil vai colaborar com a construção da sede do KPC, o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. A parceria foi oficializada hoje à tarde. O curso de Arquitetura e Urbanismo elaborou o projeto arquitetônico numa ação de alunos e professores. Quando a unidade estiver pronta, a intenção é envolver os estudantes da área da saúde em programas de estágio para atendimento de pacientes, além da teologia com atendimento espiritual. O KPC já conta com uma parceria com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o que também pode beneficiar os acadêmicos no campo da pesquisa em saúde pública.